DJ WM E aí DJ GEM Que a mão tá aqui na faixa E a mãozinha lá E a mãozinha lá Vai pra Olinda Capitão E elas com o pé na areia No banho de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Boção de camarão E iguarias E o toque de limão Taipirinha Taipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um Pra mesmo sem ter brocha E se alcançar do jet Eu vou sacar na lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau por favor Festa nois é o fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Paulinho me ligou Não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me vê uma dose de roiça-lui Pra combinar com a lente da Juju Dourado Tem pros verdadeiros que nunca falte dinheiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de eu manjar Deixa eles falar Deixa eles falar Com tudo o que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei Nunca imaginei fora do normal Se faltar de dinheiro Se faltar nós vai buscar Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pro pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce um mais brama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Fez buca na mesa E no repertório é a de popular Tras bem alto o mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofaqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ GEM Quer mandar aqui na voz Vamos de pagos, amados, amados, amados Amados, 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 amados A CIDADE NO BRASIL